O site Pleno News destaca, Lula afirma que devemos nos submeter a uma nova ordem mundial. É típico de comunista se submeter a alguém. Confira, estamos em pleno ano eleitoral e nossa responsabilidade como pessoas de bem é enorme no que concerne a boas escolhas. Devemos, pois, ter na carteira os nomes de nossos candidatos, desde aquele para o cargo de deputado estadual até o de presidente da república, elevá-los com o cuidado de quem transporta uma frágil taça de cristal. Que se for devidamente cuidada, servirá a várias gerações. Certos vídeos mostram que alguns candidatos têm posicionamentos totalmente conflitantes com a tradicional soberania nacional. O ex-presidente Lula, por exemplo, afirma que devemos nos submeter a uma nova ordem mundial, o chamado governo único, pregado por Jorge Soros e apoiado por grandes financistas como Bill Gates e até por brasileiros que são proprietários de grandes plataformas multinacionais que financiam estudantes em grandes universidades americanas, os quais voltam como líderes políticos de esquerda e se dobram aos políticos alienígenas. Admitindo que, na questão ambiental, não temos capacidade de resolver os problemas internamente, sendo necessárias influências externas. E com as declarações da eminência parda do PT, José Adisseu, concluímos que eles almejam, sim, implantar o socialismo em nosso país. Percebam que estamos em perigo por todos os lados. Como diz o ditado popular, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Todavia, temos um exército de cristãos conservadores prontos para dar a vida, se preciso for, para defender nossas tradições judaico-cristãs e lutar pela vida desde a concepção e pela liberdade de culto, sem admitir infiltrações satânicas em nosso meio. Finalizo pedindo aos irmãos que conversem com os indecisos e apontem o caminho do bem e rogo a Deus que distribua as mais escolhidas bênçãos celestiais a todos os verdadeiros democratas desse país. Votar em Lula é você se afastar de Deus. E aí D